Salve, salve, tropinha! Iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, rapaziada, nesse vídeo aqui vamos comentar sobre a próxima coisa aí que vai chegar na atualização de rebaixadas Elite Brasil, que são as novas caixas de som, rapaziada, isso mesmo, novas caixas de som aí no jogo, né, a remodelagem aí das caixas, né, trazer tipo caixas aí, estilo na vida real que a gente tem, né, rapaziada, estilo Tornado, Eros aí, as caixas canhão, né, tropa? E que o pessoal já tá trabalhando, com certeza, o SEB e o SA já tá trabalhando aí pra trazer isso aí na atualização, antes da atualização de Halloween sair, rapaziada, acho que eles vão trazer isso aí pra nós, essa novidade aí top, né, eu acho que antes mesmo sai, certeza absoluta, tropa, que sai essa atualização braba aí, que é a de som, que tá todo mundo esperando também a remodelagem, né, tropa? A remodelagem aí das caixas, né, colocar caixas novas aí no jogo, opções de som nova, isso aí vai deixar o jogo muito mais brabo também, tropa, muito mais brabo do que já tá, né, essa opção de caixa de som, né, minha família? Já deixei o E3 então aqui preto, já vamos recuar o teto aqui também, ó, recuar o tetão, aí ó, recuar o tetão, que aí a gente vai fazer uma thumbzinha aqui braba, rapaziada, a thumbzinha braba aí, né, do Rebaixado Elite Brasil. Você é louco, rapaziada, o Luke tá muito contente aí com essa atualização, essa atualização aí veio braba, 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 que é a atualização de Halloween, tem muita coisa ainda que a gente não descobriu no jogo, né, que a gente vai descobrir que vai, que tá escondido aí no Reb, né, com certeza aí deve ter mais easter eggs aí escondido no Reb, com certeza absoluta, tropa. E aí o videozinho aí só, né, pra falar pra vocês aí da atualização que está por vir, tá muito próxima, rapaziada, muito próxima mesmo, que é a atualização aí da caixa de som. Tenho certeza que vai ter mais carros aí, carros surpresa, né, a lista de votação também tá quase acabando aí, já vai divulgar o carro ganhador, qual que vai ser o carro ganhador aí da lista, né, rapaziada? Eu creio que vai ser aí a SW4, se não for a SW4 vai ser a R34, rapaziada, eu creio que seja também o Jetta, né, tropa, mas a gente tá fazendo muita campanha aí, né, muita campanha aí trazendo pra trazer o R34 aí pro jogo, rapaziada, no lugar do Jetta, né, porque a gente já tem Jetta no jogo, né, rapaziada, trazer um R34 aí vai ficar mais top, né, mano, vai ficar bem mais top, certo, tropa? Então, videozinho básico aí pra vocês, só pra, né, falar dessa atualização que tá chegando aí, que é a atualização também das caixas de som, rapaziada, beleza? Então amassa no like aí no canal do Luke, rapaziada, tamo rumo a 70k, a 60k, falta muito pouco, rapaziada, falta 400 inscritos, então conto com a ajuda de vocês aí, falta pouquinho, certo, tropa? Então é isso, família, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, tropa!